E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá na nossa série de Minecraft, então antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e dá like no vídeo se tu tá assistindo agora, tá gente? Então vamos deixar aqui em primeira pessoa Pronto E agora a gente vai Agora a gente vai ter que A gente tem que ir em busca De ferro, tá gente? Então eu vou fazer uma picareta aqui de ferro, que eu tenho ferro É porque eu não tenho muito ferro Ah, aqui Deu fazer um graveto Uma picareta de... 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 Não, eu ia falar de pedra, só que é de ferro Então vamos lá Eu queria ter muitos cavalos, só que eu não tenho trigo Então vamos lá Gente, não sei, achamos uma caverna Ai A gente saiu do meu Minecraft sem querer Tá gente Deixa eu entrar, vou dar pausa, tá? E já achamos Olha Já achamos carvão Que a gente vai precisar muito de carvão Vamos pegar o carvão que caiu aqui Só tem dois carvão Peguei outro Essa caverna não é tão grande assim Então vamos logo Estamos no deserto Buracinho Espera aí Deixa eu me dar um bloco desse Nada Caiu nada Deixa eu ver o mapa Estamos indo pra cá Não é pra cá Ai A gente cai num buraco Eu não vou querer mais esse mapa Já me faz cair num buraco Vamos Poder ver Trouxe comida Trouxe comida Vamos comer Vamos comer Vamos comer Caverna 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 Vamos fazer Fazer tocha Gente Corre 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 Não é tão grande Não é tão grande Fim da caverna Corre Achei Achei outra Achei outra Caverna pequena Achei outra Vou pegar Pegar tudo aqui Não vou gastar minha picareta de ferro Que pode quebrar A gente não pode achar diamante Eu não vou conseguir quebrar diamante com essa picareta de pedra Vamos pegar esse minero aqui Que eu nem sei o que é esse minero aqui A gente já gostou de minha picareta Vamos quebrar esse bloco aqui Na verdade Minério Nem ficou esse minero aí Acho que tá bom Eu não quero mais minerar Tá demorando pra minerar Tá demorando pra minerar Ai Ai A gente não quer correr Corre Gente eu quero ir embora daqui Não Ainda bem que tinha isso daqui Não acredito Não acredito Já volto Já volto Eu já volto pro mesmo lugar Quero voltar pra casa Quero voltar pra casa Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa Eu quero voltar pra casa Deixa eu voltar pra casa Gente Gente Não encontrei mais Vai quem fazer tudo de novo Gente É de tudo Não é nosso dia de sorte no Minecraft Vou comer aqui Vou comer aqui Porque eu não tenho fornalha Vamos pegar madeira Valeu tudo de novo Gente Gente eu tinha que fazer tudo de novo Mas amanhã eu prometo Que eu vou ter sorte Ok gente Então foi isso Tchau Tchau